Boa tarde ao grupo, boa tarde a todos Eu estou gravando esse vídeo para mostrar o chicote que eu comprei da Guarani Autopeças O chicote é semi novo que eu comprei da Guarani Autopeças Pelo que vocês estão vendo ainda, eu estou montando ainda a moto Faltou o tanque, as carenagem, tudo O chicote está semi novo Como veio escrito a numeração aqui, 150 aqui, eu ainda não mexi Onde estou colocando Estou super satisfeito com o produto Que realmente um chicote é bem difícil de achar Se for ver no Brasil Estou fazendo esse vídeo para agradecer a Guarani Autopeças Pela satisfação que eu estou aqui, o agradecimento Muito obrigado 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 Obrigado